Neste tutorial, vamos mostrar como recalcular, excluir e inserir novos insumos no Calculandscape. Com a tela do Calculandscape aberta, clique na aba de insumos e nota-se que já inseri alguns insumos no meu projeto. Porém, quero excluir um individualmente. No caso, vou pegar essa opção, selecioná-la e eu clico no ícone menos em excluir. Ele me pergunta se realmente eu desejo excluir esse item e eu clico em sim. Agora, para inserir algum item, eu clico na opção de incluir, no sinalzinho mais, e escolho a opção desejada. No caso, vou colocar areia grossa. Clique em ok, veja que em materiais foi incluído mais um item. Agora, vou recalcular a minha lista de insumos e composições de orçamento. E ele vai voltar ao início do projeto. E ele vai voltar ao início do projeto. E ele vai voltar ao início do projeto. E ele vai voltar ao início do projeto.